Um dia que eu tomava uma para descontrair, a mulher me falou que o cachorro era bravo e eu fui pegar ele a si mesmo e soltou da mordaça e me mordeu. Mas foi descuido meu, não foi erro nem da... A menina que estava comigo, eu vi que ela não tinha experiência e eu deixei ela segurar, ela segurou da maneira errada. Se você segura por cima aqui e segura a mordaça, eu não consigo tirar. Ele enfiou a patinha e tirou e na coisa que não descuide, acabou que ele me mordeu. Então na verdade se você tiver, não pode ter excesso de confiança, tem que ter cautela. Se você para trás eu vi um vídeo, foi um vídeo, um veterinário fazendo uma cirurgia em um cachorro e ele mordeu o rosto dele. Eu já tive um colega que foi pegar uma quita na maca, isso é uma coisa que você tem que ter bastante cuidado, tá gente? Cachorro sedado, você não está confiado em não, ele morde mais do que o cachorro sem sedar. Ele foi, sedou o cachorro, pôs o ar e foi pegar ele na maca, um de um lado e do outro, o cachorro arrancou o nariz dele fora. Tem que fazer umas seis cirurgias para colocar o nariz no lugar direito. Então na verdade tem que ter muita cautela com o cachorro sedado, principalmente para comida. O cachorro terminou a cirurgia, aliás, vou até falar isso, não é nem que pode falar aqui, mas a gente vai falar isso em outras aulas. Cuidados pós-cirurgias, eu peço a senhora, fala três cuidados pós-cirurgias, quais cuidados a gente tem que ter com o cachorro? Higienização, contenção, né? E uma deles é não fornecer alimento para o cachorro nas próximas quatro, cinco, seis horas. Se você deixar o cachorro comer após a cirurgia, ele vai comer e vai morrer asfixiado. Vai morrer, porque não tem o poder de glúteo, ele está com fome, normalmente ele está morrendo de fome porque a gente pede fazer um jejum, pede para não dar comida de manhã, vai fazer cirurgia para nove horas da manhã, você pede para passar a noite inteira sem passar. Aí, senta aí, pode sentar aí, pode pôr na mesa para ele. Então na verdade tem que ter cuidado para não dar alimento para o cachorro pós-cirurgia. Às vezes a gente descuida e acaba dando porque a gente nem sabe, nem lembra disso, porque tem que ter um cuidado danado com isso, tá? E eles vão lá comer e se a ação for seca, ele vai morrer com a ação engasgada. Eu acho que aqui está bom. Deu para entender isso aqui tudo ou foi que está errado? Dá para entender isso? Não é para decorar não, tá? É para entender. É muito fácil entender tudo o que eu falei, está tudo um palavreado bem tranquilo. É, vamos lá. É, é, cuidado da recepção. Imagina uma recepção com coelho, porquinho da Índia, cachorro latino. Hoje a gente passou por isso. Tem um momento, a gente tinha um tanto de uma correria, dona de um gato, dona de um passarinho, agaporne. Você tem que ter cautela que senão, né, vira uma bagunça. Então, na verdade, tem algumas, nós temos uma clínica só que atende exóticos e aves e répteis. E se dá o luxo, não atende. Dá o luxo, não, né, porque na verdade eles não atendem cães e gatos. Mas é um privilégio já ter uma clínica desse jeito, sinal que a coisa está crescendo muito e vai crescer mais. Mas você vai imaginar se deixar uma cobra no meio, no ambiente onde está, né, não faz sentido isso, né? Um cachorro grande, um periquito, um canarinho, um hamster. Então a gente tem que evitar dessa hora de tal jeito. Os transportes estão aí, ó. Esse é um dos maiores meios de contenção hoje. Esse transporte serve para tudo quanto é coisa. Para tudo quanto é coisa mesmo. Para transportar o animal, na verdade, né? Agora, existem alguns transportes, vai, por exemplo, esse aqui é um horrível. Ele rebenta, não pode ser confiado. Isso aqui é para você levar um bichinho uma vez ou outra, para uma casa de fulano, ou para viajar, uma viagem curta, de pequeno tamanho. E se for, dependendo da situação, você tem que dar um jeito de cuidar daqui as portinhas, que elas abrem facinho. Não aguenta qualquer cachorro. Esse aqui é bom que levanta para cima. Aquele lá é igual esse aqui, que você não abre lateralmente. Mas é bom para transportar cachorro de porte grande, para os maiores, sem ter rodinha para você transportar. E aquelas lá de cima, tem que ter cuidado, porque as asfixia muito o bichinho. A que isso aqui é de pano, a eração aqui não é muito boa. Então tem que ter cuidado com a respiração. Principalmente quando é bracocefálico, esses cachorros da carinha chatinha. Você tem que ter um cuidado com ele, para não deixar o bichinho perder a respiração. Olha, esse colar, eu tenho a trutinha trazida aqui, eu estava com uma na mão, não estava? Isso aqui, gente, eu acho que é uma das coisas que a gente mais usa na veterinária. Para tudo. Para cirurgia, para banho de gato, para banho de cachorro, para evitar, eles falam que é colar da vergonha, mas é porque, na verdade, ele não é o colar da vergonha. O colar que não deveria ser usado para o problema de pele. Mas às vezes eu vejo muita gente usando isso aqui no cachorro, para o cachorro não coçar. É porque faltou um medicamento para evitar. Eu normalmente não coloco isso no animal de jeito nenhum, para problemas dermatológicos, não. Eu tenho que dar um jeito de resolver o problema antes. Então, na verdade, para aqueles bracocefálicos, o cachorro que tem muita dificuldade respiratória, se você amarrar a boca, antigamente, quando eu estudava no FMG, eu formei, foi lá, todo cachorro que subia na mesa, que tinha risco de morder, ou estava com alguma fratura, alguma coisa assim, a gente estava correndo risco, a gente amarrava a boca deles. Eu não esqueço disso. Hoje você não amarra a boca de cachorro mais de jeito nenhum. Mudou muito e não deve amarrar em hipótese nenhuma. Mesmo que não seja bracocefálico, não deve amarrar. Mas naquela época a gente nem tinha um mordaça, esse troço não existia, não. Mas a gente amarrava mesmo, era natural fazer isso. Depois foi melhorando, apareceu esse colar, ele já existia. Lembra que a gente usava muito isso naquelas coxotomia, que é cortar a orelha. Depois foi proibido, por lei, a gente não faz mais. Mas usava muito isso, em qualquer cirurgia a gente usava muito isso. E até hoje ainda dá para usar. Mas hoje tem roupinha cirúrgica, tem um monte de coisa, um monte de argumento que pode... Mas para gato é um dos melhores, você botou na cabecinha dele, você tira um das maneiras de te agredir, que é morder. Gato dificilmente morde. Mas quando morde, morde mesmo com vontade. A mordida de gato infecciona muito, dói muito. Para quem já tomou, sabe do que eu estou falando. É assim? É quem está balançando a cabeça, porque já tomou a mordida de um gato. É. Por isso que não pode, gato você não pode confiar nele de jeito nenhum. Antigamente a gente fazia isso aqui, ó. Era comum fazer aquilo ali na própria faculdade de medicina. Uma das melhores do mundo, era considerada uma das melhores do mundo e fazia esse tipo de coisa. Hoje não faz mais hipótese nenhuma. E aquela bordaça do meio ali, ó. Ela é boa porque é arejada, né? Ela não tem como sufocar o animalzinho. E esse aqui é o tal do cambão, que é um negócio que não usa mais hoje. Eu até tenho um ali ainda, a gente está todo enferrujado. Mas dificilmente eu uso assim. Não uso uma vez por ano, ou de dois em dois anos. Antigamente a gente usava esquasque todo dia. No consultório veterinário, a gente usava esquasque todo dia. Você está usando em pet shop também. É, mas é raro. Para tirar o cachorro da gaiola, para tirar... Aliás, tem um mecanismo que você faz aqui, ó. Hoje em dia, uma das coisas que tem precisado muito do mercado, e quase não tem, é motorista de pet shop. A gente tem um curso para isso aqui, a gente vai colocar ele no ar agora. Essa aqui é uma das aulas que vai estar para motorista de pet shop. E a gente está brincando aqui, mas eu tenho pegado muito Uber aqui. A maioria dos motoristas de Uber ganha menos do que o motorista de pet shop. E trabalha quase que a semana inteira. Doze horas por dia, a semana inteira quase. Então, na verdade, o motorista de pet shop ganha bem. Deve ser uns dois, trezentos mais ou menos. É um dos salários melhores do pet shop é o motorista. Porque tem um salário mais alto, tem salubridade, e tem uma bolsa alimentação. Chega mais ou menos uns três mil e duzentos, dois mil e duzentos, três mil e trezentos, mais ou menos, é livre em ir no mercado. Muitos desses motoristas de Uber, quase nenhum ganha isso. E eles nem sabem. Todos que eu pergunto, falam assim, mas existe essa profissão? Não existe essa profissão. Não é a mesma coisa de carregar gente, ou carregar pizza. Nesse dia, ontem eu peguei uma Uber que era mulher. Ela me falou que ela carrega muito bolo. E carregar bolo é diferente de carregar gente, porque o bolo, se você dá uma balançadinha nele, ele destrói. Ela me falou que esse bolo de chocolate, esses trencinhos, não tem jeito. Qualquer balançada que tem, ele cai. Então, até para o palegra carregar o bolo, você tem que ter um jeito. E por o fato dela ser mulher, ela sabe lidar mais com isso. E é natural, que a mulher sabe mexer mais com isso. Mas o cachorro, se você não souber lidar com ele, o gato, você pode perder o gato. Então, tem que ser bem contido. O transporte do gato tem que ser bem seguro, você saber que ele botou ele aqui dentro. A maneira de carregar hoje dentro do veículo, é sempre na... Não tem outra alternativa não, dá multa, na verdade. E esse transporte aqui, se você for maior e por rodinha, quando o cachorro for grande, você não tem que usar o cambão. O que você faz? O motorista inteligente coloca a guia, tem a guia certinha, tem uma guia até de tecido, essa guia natural que você põe nele, você deixa o pedaço da guia aqui de fora. Eu trabalho no pet shop, né? E aí, geralmente, quando vai cachorro, que eu sei que é meio agressivo, eu geralmente faço isso. Se ele chegou, eu ponho a guia, coloco ele no caminho e prendo a guia na porta. Na porta de fora, que aí você vai pegar. E na hora que eu for pegar ele, eu abro e pego ele para ele. Pois é, a única diferença que a gente tem mais que a gente raciocina, eles não. É. Então, se a gente raciocina, a gente pode ir. Deus colocou esse bicho no mundo e falou assim, ó, tá isso, eu vou colocando aqui no seu meio, vocês podem matar, pode até comer e matar. Pode até matar e comer. Mas tem que fazer com amor. E até nesse trabalho de relacionamento de contenção, você tem que fazer isso com amor, porque o bicho normalmente está com medo, gente. O cachorro só morde, na maioria das vezes, por medo. Não é porque ele é agressivo em si. Pouquíssimos cachorros saem lá de um lugar e vêm cair e mordem na gente. Tem uns que fazem isso, que são cães de guarda, foi treinado para isso, um hot water vai fazer isso, um pastor vai fazer isso, são cães para vigiar. Então, na verdade, ele vai servir para isso. Canis. Esses canis, eles são excelentes. Atualmente, a gente tem pedido muito, está batendo muito a tecla de não fazer canil mais alto. Porque você imagina ali, a gente tem, olha lá, aqueles de três andares ali, se você for tirar ali um, 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 um York Charzinho, um ponto que você botar três York ali, você vai tirar um passa do seu lado e cai, 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 o terceiro andar cai da cabeça do chão e morre. Antigamente, como tinha, os pet shops eram tudo em loja, basicamente. Hoje, eu não faço muito pet shop em loja mais, mas, antigamente, se pensava em pet shop, era uma loja. Hoje, os pet shops, mais ou menos, são em casa. E a, você vê uma loja, às vezes a loja é pequenininha, para aproveitar espaço, você faz andares maiores. só que tem que ter um cuidado com isso, tá? Eu falo assim, quando você tem espaço no terceiro andar, é melhor usar para gato, porque gato não cai, já viu que gato não cai? Gato não cai fácil, você já viu, gato cai, 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 não cai, não vê? Fubá, ele é bom para a gente testar isso, porque ele não unha a gente, não é nada. Eu gosto, para, fubá, ó, fubá, ó, doido, ó, me respeita. Aqui, ó, pega ele aqui, ó, deixa você pegar o gato aqui, ó, tá vendo? Ó, ele cai em pé. Então, você cair do terceiro andar, ele vai cair em pé. Não é porque ele é artista, não, é porque ele não cai, ele é felino. A gente sabe que ele não cai. Você vai pegar ele, ó, pega ele aqui, ó, pronto. Tá vendo que ele não miou? Porque eu peguei no lugar correto, eu tava pegando indevidamente. Aqui ele não miou, não, ele ficou quieto. Então, só esse fato de você pegar aqui, você tá segurando aqui, você nunca deve soltar o gato aqui. Aí eu faço qualquer coisa, vacino, não coleto sangue que sou sozinho, às vezes eu peço pra alguém me chamar, pra me ajudar, porque se não corre, se deve morder mesmo. Não pode confiar nele, mesmo eu tô segurando aqui, não pode confiar nele, mas a chance dele me morder aqui é muito pequena, é a chance dele me unhar é muito pequena. Então, eu transfiro a responsabilidade da minha segurança aqui pra minha mão. Eu não tô apertando ele aqui, nem tô, ele nem tá sentindo dor, porque eu não deixo doer, mas eu não deixo ele saber que eu não tô segurando nem por aquilo. É que eu consigo ficar com ele, sem ele querer pular, sem ele querer fazer, não pode ir, vai embora, desce, você também querendo ficar aqui. Aqueles, ó, aqueles canis lá com, com, com vidro lá, tem que ter cuidado pra não ser, tem que ser mais arejado, não sei ali como que é a areação ali, tem uns das vezes que tem que ter ar-condicionado por dentro, também tá correto. O que tem que evitar aqui nesses canis, é canis e gaiola também, tem gaiola de três andares. Então, as gaiolas servem mais pra saída do animalzinho e os canis mais pra recepcionar, principalmente quem não der no banho em tosa. É por quê? Porque se o cachorro chegou, você deu banho nele, ele botou ele no canil, se ele fizer cocô e xixi, ele vai pisar e vai ter que dar outro banho. Então, põe na gaiola, que a gaiola, pelo menos, faça o xixi, né, e não tem essa, essa questão do, do canil. Então, a gente nem hoje, nem faz canil de alvenaria mais, tem canil já, basicamente, os canil já vêm prontos, né, e se você puder, são mais caros, são mais caros, mas funciona aí bem, tanto de alvenaria como no outro, né. Aí, as gaiolas também tem de três andares, tá vendo? Mas eu aconselho, no máximo, essa aqui de dois andares, ó. Essa aqui é uma boa gaiola, não é tão cara, é uma gaiola que serve, tanto pra recepcionar, como pra saída do cachorro. Mas é preferível usar a gaiola mais pra saída, entendeu? É, essas, as guias de contenção, elas são várias, eu gosto muito dessa aqui, que é uma guia fácil de lidar com ela, tá, isso aqui eu não gosto muito, aquelas lá são necessaríssimas, nas contenções de cães e gatos, ela vem assim, vem associada com a girafa, quando eu comecei, não existia isso aqui, ó, a girafa era um negócio que a gente nunca tinha usado, eu fiquei uns dez anos sem usar a girafa, sem usar isso aqui, mas quando apareceu isso aqui, a gente não tem, não tem como usar mais, aí tem alguns detalhes, a mesa tá aqui, essa mesa é daqui, tá vendo? É, se for lá no seu pet shop, eu tiver que colocar essa mesa encostada naquela, naquela parede lá, como que eu coloco ela? ela vai ficar de lado, com a girafa, com a girafa, com a girafa lá na parede, esse canto aqui não, não, se for o canto, o canto da girafa, se for lá de fora, é, sim, né, esse aqui encosta na parede assim, por quê? Um dos detalhes bobos, Mas o cachorro vai ficar, imagina se você põe o cachorro virado para a parede Com a cabeça virada aqui Eu sou a parede Imagina o cachorro com a parede virada para mim E o movimento todo atrás dele ali Vai ficar o tempo todo virando para trás para olhar Se você põe ele virado para cá, ele já fica mais tranquilo Então são detalhes Não, não é daquele jeito não É isso aqui Aqui ó, você põe ele aqui Normalmente eu põe ele aqui E essa é a maneira correta, você tiver que colocar 10 mesas 10 mesas desse jeito assim E a girafa virada para cá e ele vai ficar para cá Entendeu? É a maneira que você tem para ficar com ele mais visível para cá Na verdade não tem muito, nem que escolher muito espaço Porque na verdade você não vai sair de pé dele Uma das coisas que a gente tem que entender O cachorro está na mesa, a gente não põe ele perto Não sai de perto dele, tá gente? Botou o cachorro na mesa O responsável por ele é quem está perto Quem colocou ele aqui em cima Então não vira as costas não que ele vai pular e vai quebrar os patinhos Então tem que ter cuidado Durante o período que o bichinho está aqui perto de mim Ou eu peço ao proprietário para falar Fica, isso é contenção de cães de gás Olha ele aqui, dá uma olhada nele, pega nele, segura ele para mim Eu não deixo, mesmo que a proprietária estiver muito por perto Às vezes eu não deixo Eu sempre estou por perto segurando para não deixar o cachorro cair da mesa É um risco tremendo No banho em tosa principalmente Mas tem gente que deixa o cachorro em cima da mesa e larga lá Pode confiar nisso, tá? Uma das coisas que você não pode fazer é confiar no animalzinho Você tem que ter certeza de que ele não possa pular E a maneira que você tem que pular é usar essas guias aqui A guia de contenção, usar a girafa E usar a mesa mesmo Para pular e você não sair de pé da mesa Você pode, se for fazer uma prova de curso Minha esposa ganhou lá um tanto de prêmio Nesses concursos que tem fora E você pode fazer a melhor tosa do mundo Se você virar as costas para o animalzinho, você perdeu tudo O juiz já te descarta na hora Então não pode virar as costas para o bichinho, não Tá? Então, na verdade, os cachorroinhos voltaram para lá Aquele bígol ali é um cachorro extremamente agitado Se você não souber lidar com ele, você vai acabar perdendo o controle dele Porque é muito agitado o bichinho Tem um som mais tranquilo Você pode até ter um nível de confiança mais Porque o cachorro te ama Ele te obedece O Jó fica aqui em cima, aqui, três, quatro horas E ninguém, nem pensa em pular daqui Porque a gente já confia, sabe quem que é o cachorro Mas mesmo assim, você tem que estar sempre Não deve sair de pé dele Manter sempre a confiança Normalmente eu fico perto Eu estou perto, estou falando, ó Cuida aqui para mim, olha para mim Você consegue olhar? Aí você tem que ter confiança na pessoa de quem está olhando, entendeu? Pode descuidar, não Isso é um negócio que tem que ter bastante concentração Eu estou aqui, eu faço tudo que está ao redor de mim Mas eu não descuido do movimento do cachorro Hipótese nenhuma Eu sempre tenho que ter um mecanismo de conter ele Principalmente o animal que está sedado Animal sedado, animal voltando da anestesia Muita cautela Porque eles perdem o controle total Eles não sabem o que está acontecendo E cai E se cair, bater a cabeça no chão Dependendo do tamanho do cachorro Morre na hora Então não deixe o cachorro Acabou uma cirurgia Acabou coisa Põe o cachorro Ou no caninho adequado Ou coloquei no chão E não deixe ele em cima da mesa, não Não pode ser de jeito nenhum Então aqui, ó Essa guia O que você não pode confiar Esse botãozinho aqui Que ele não é confiável de jeito nenhum Chama Ah, esqueci de dar um treino É cambão, não É um outro nome É cambão, não Esqueci como é que chama o troço Tem o nome dele Mas essa guia aqui É muito confiável Eu gosto mais dela E essa aqui também É bastante confiável É Isso aqui você não deve usar Inclusive eu fiz isso hoje Na frente do cedo aqui Vocês não perceberam Não deve carregar cachorro Andar com o cachorro Dentro do pet shop Com essas guias de contenção aqui Elas não são guias Para conduzir o animal Elas são guias para ficarem Em cima da mesa Para cuidar do cachorro Em cima da mesa E não ficar puxando ele, tá Que sai com muita facilidade Hoje, por exemplo Hoje, eu peguei um cachorro Hoje de manhã A minha motorista Eu tive que tirar daqui E acabou que eu fui obrigado Ele vai buscar o cachorrinho O cara me entregou Um cachorro de porte grande Está até ali dentro Ele veio com a corrente E ele tirou a guia dele E colocou um negocinho lá E tirou A guia dali Amarrou contra o negocinho Era só puxar ele um pouquinho E ele puxar para trás Ele sairia Entendeu? Tem que ver um mecanismo Colocar é passando aqui por dentro E vira um enforcador mesmo À medida que o cachorro Vai sendo adestrado Aquilo ali adesta o cachorro Ele mesmo O próprio enforcador Já adesta o cachorro um pouco Ele é feito para adestrar mesmo Então na verdade A melhor maneira que tem É usar o enforcador Aqui as peitorais Tem que tirar aquilo da vida da gente Aquilo dá muito problema De locomoção Principalmente O cachorro já tem tendência Para ter displasia Com o febural Ele vai forçar muito O trem posterior aqui E vai aumentar Vai ficar mancando mais cedo Vai começar a ter mais dores Quando é pequeno Então eu pessoalmente Não gosto do peitoral de jeito nenhum Pois eles mostram Que até fica interrupiado Mas vende muito Quase todo mundo usa E se for também Para uma movimentação Só para levar para o pet shop Agora tem gente que não O cachorro está puxando Puxando E ele sai todo dia Para andar com o cachorro Que ele vai dar problema Principalmente se for um pastor Um cachorro de porte grande Um labrador Eles usam muito aqui no labrador Não deve usar Usar é a guia de contenção Se você for olhar E todos os adestradores Eles só trabalham Com guia de contenção Se você não tiver Uma guia de contenção Ele nem vai adestrar E é um caminho Muito bacana Essa questão do adestramento Do passeio É um negócio Que tem um futuro Muito grande Mas a gente tem que trabalhar Com comportamento animal Não é só com adestramento Não Adestrar é muito fácil Mas você tem que trabalhar Com comportamento animal Cada animal é um animal diferente Então se você não entender deles Você vai acabar Não sabendo muito Eu gosto Essa contenção química Existem várias delas Mas essa fairway É um dos melhores Porque você passa aqui Um gato Está aqui dentro Você passa um jatinho Aqui dentro Espera uns 5 minutinhos Ele fica bem mais tranquilo É um hormônio mesmo Feito para gato mesmo E fica muito mais tranquilo mesmo Se você usar isso uma vez Você vai querer usar sempre Para quem gosta de gato E gato é um filé mignon Para quem está formando agora Em medicina veterinária Que gato vai bombar Apesar que nós estamos passando Uma fase crítica Onde está morrendo Gato demais Na rua Está virando Uma lambança Negócio de gato Nas ruas Mas eu espero que No futuro mais próximo A gente respeite mais os felinos Porque o felino Ele tem vindo E a maioria larga Para um lado Ele é muito independente Começa a comer sozinho E vai juntando ali Cria uma ninhada de filhote Eu cheguei na casa Da Fátima Uma amiga minha Ela falou Eu não sei mais o que eu faço Esse tanto de gato aqui na frente Eu falei Põe tudo lá dentro da sua casa Brinquei com ela Mas na verdade Se eu fosse pegar Era uns 10 Já tinha gatinha Assim de 6 meses Aqui ele já começa a procriar Você imagina A quantidade de gato Que vai ter ali No final de um período E os gatos ficam tão bravos Tão bravos Que eles ficam parecendo onça Porque é criado solto Lá não tem contato com a gente Você chega e lenta Com o meio do mato Depois você volta Ele vem de novo E tem gente que vai lá E põe comida para eles Eu estou quase querendo fazer Uma campanha na internet Para ninguém botar comida na rua Mais para cachorro e nem gato Porque você está estimulando A produção de animais de rua Concorda comigo? Só para vocês terem uma noção Se a gente pegar Eu vou falar aqui Eu acho que a unha Já escutou falar isso aqui E ela já escutou Se a gente pegar Dois cachorros Um é só vocês que estão aí na área E eu sei que é novato Se você pegar dois cachorros Dois cães aqui E botar nesse quarteirão Fechar o quarteirão todinho E botar comida e água No final de 10 anos Quantos cachorros você acha Que vai ter que Dentro desse espaço? No quarteirão inteiro Você vai botar comida Ração à vontade E vai botar um casal de cachorros No final de 10 anos Quantos cachorros tem? Chuta? Fala um número aí 500 mil, 2 mil, 100 mil 10 anos? 10 anos É num raciocínio não Você não quer que falam Você não escutou essa pergunta ainda não? Imagina Quantos você acha que vai ter? Tem muita minhada Não é quantos? Eu quero é um número Fala aí para mim Mil Você só fala um número Não precisa escolher não Qualquer um E você? Eu chuto um pouco mais Acho uns quase 2 mil Não sei se a sua pergunta E quanto você acha que vai ter? Uns 2 mil São 58 mil animais Não depende do porte não Depende, por exemplo São um casal Que criou seis Três fêmeas E três machos Já não são uma fêmea mais São uma fêmea mãe Mais três fêmeas Que vão ficar preenho de novo Dentro de mais seis meses Oito meses no máximo Um ano E vão parir Daqui vai sair quantas fêmeas? Mais três de cada uma Vezo quatro Doze Aí não são só quatro fêmeas mais São doze mais quatro Dezesseis Dezesseis que vão parir Mais um ano Imagina que vira isso É exponencial Você sabe que Alguém já estudou matemática aí? Eu não entendo nada de matemática Eu sei que exponencial É um trem que multiplica muito rápido Então em dez anos Você vai ter 58 mil animais Dentro do mesmo espaço Agora você imagina Uma gata na rua Ela para ali Para de novo Para mais um Para mais outro Vai virando uma lambança E hoje tem bairro Que está inundado de gato de rua E o povo tratando Vai lá e põe comida para eles Tem a opção Não tem outra opção Ou você chama A prefeitura Zonose Você vai lá e põe uma gatoeira Lá e pega Eles levam e entregam No lugar da Zonose Pelo menos vai castrar Vai evitar alguma coisa Você botar comida para eles Você está incentivando A procriação Porque se não tiver comida Eles não vão procriar não Qualquer animal Que souber Que não vai ter alimento Ele para de produzir Automaticamente Já viram tartaruga? Se você põe tartaruga Pega essa tartaruginha pequenininha E põe ela num espaço pequenininho Ela cresce Fica mais Que ela vai descer Mais assim Se ela está Numa banheira muito grande Ela cresce um pouquinho Se você botar ela num poço Ela vira que essa tartaruga grandona Já sabe que o espaço é para ela Na natureza é tudo muito normal A contenção de gatos no banho Isso aqui é uma coisa Que é um trem Assim do outro mundo A maioria de pet shop Não gosta de pegar gato Não gosta de dar banho em gato Não sabe pegar no gato Não sabe cuidar Não sabe fazer nada Então por que a gente não vai fazer? Não quer Se aparecer os gatos Se não quiser Eles mandam tudo para mim Que eu quero todos Adoro felino E eu não tenho problema com felino Não dou banho em qualquer um Se deixar Se não deixar Eu dou se mesmo Eu sou o responsável pelo banho Agora tem uns que são muito bravos Alguns Então Uma porcentagem muito pequenininha É necessário dar o sedativo E a gente não dá o sedativo Para o animal Sem autorização do proprietário Se ele não assinar Autorizar Ele não dá não Nada que você deve fazer Aliás Vou até falar um negócio para vocês Esse mercado Não é um mercado Para mentira Aliás A mentira Para nada serve na vida Você sabe o que eu estou falando Sabe? Pai da mentira Na verdade Esse mercado Não é um mercado Para mentira Se você quer ter sucesso Pode falar a verdade Se algum dia Não der certo Você pode vir cá E conversar comigo Falar Doutor Jato Você falou Quando eu falei a verdade Eu falei a verdade E o negócio não deu certo Pode cobrar de mim Agora se falar mentira Não vem atrás de mim não Porque eu não vou ter resolução Não tenho solução para isso não Mas fala a verdade Porque às vezes acontece Algumas coisinhas Você quer passar Deixar passar batida Não é nem mentira Não é não deixar De ser transparente Integridade Nesses casos aí É fundamental Não é nem Eu vou dar uma aula aqui De ética Para mim Ética é lixo Não serve para nada É um Tá certo que ética É um acordo Entre Eu tenho que ter Ética para falar As maneiras que eu tenho Que trabalhar com vocês Agora Se eu sou íntegro A ética Nem precisa passar Pé de mim Integridade É um tipo de ética Ética é a maneira Com que eu falo Com ele Agora ser íntegro É quando você está sozinho Que você está fazendo Uma coisa que está errada E você continua fazendo Né Aí eu sei Eu sei Eu sei A integridade Vem de dentro da gente Tem que ter Aí tem um negócio De você estar sozinho Né Que é muito interessante Você fazer as coisas E quando você faz As coisas Transparentes Para que você está Escondendo os outros Para que Não tem necessidade Nenhuma Então faz Transparente Numbre na luz Né É Então o gato Tem vários mecanismos Esse aqui Eu não gosto De ele Que até que você Coloque Esse nele O bicho Estressou demais Da gota É Melhor você pegar Um espaladrapo Ou mesmo Uma 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 fita crepe Né Passa na unha dele E corta a unha Com antecedência O gato tem Os procedimentos Que são básicos Chegou Corta a unha dele Primeiro Porque o que Que a unha dele É uma faquinha Tá Se você não corta A unha dele Ele vai Ele vai ficar Ele vai poder Te unhar Então se você Cortou a unha Diminui um pouquinho A chance De ele te machucar Né O corta a unha No primeiro momento No corte de unha Já dá para você ver Se o bicho É bravo ou não Né Você sabe Você vai ver O seu proprietário Está acostumado Com banho Porque tem gato Que está acostumado Se tem dois gatinhos Que vai vir aqui amanhã Qualquer um Dá banho nele Não é por quê Porque eles vêm aqui Com muita frequência Está acostumado A tomar banho Então o segundo As coisas que tem que fazer Para o gato Não ter problema É acostumar ele Desde filhote A tomar banho Orienta o proprietário De gato Já desde o começo Se é filhotinho Ah tá Então vamos dar banho De 15 a 15 dias Para ele acostumar Com os banhos Ele vai acostumando Chega um ponto Que o fubá Que chomeia um pouquinho Mas não tem problema Nenhum com banho Porque está acostumado Ele sabe Porque tem que tomar banho No máximo De 15 a 15 dias Porque vai lá no coiso Suja tudo Então na verdade O gato é o melhor O que você vai fazer Quando você faz Esse processo Você está adestrando Ele para a coisa correta E quando você faz O inverso também Você está às vezes Adestrando ele De maneira errada Uma das coisas que a gente faz É ficar brincando Muito com o animal É achando que aquilo É uma coisa Que a brincadeira Para a gente É uma coisa Para eles não É uma coisa séria Eu tinha aqui O cachorrinho da Betânia Que era um O chuvisco E o chuvisco Eles achavam Mó gracinha Ele dava uns tapinhos Na Betânia E ele tentava Avançando a gente Eles fizeram isso Quando ele era filhotinho Eles rosnavam O povo achava bonitinho E fazia Depois chegou um tempo Que você Era só chegar perto da Betânia E te mordia Com razão Ele treinou ele para isso E achando ele bonitinho 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 E o bicho ficou velho Ranzinza E mordendo todo mundo Ninguém punha a mão A Betânia chegava perto Ninguém punha a mão Esse colar aqui de cima Eu nunca usei ele Para ser sincero Mas aparentemente Ele é levinho E é bom A toalha Eu amo a toalha Para qualquer situação A toalha Você estando com ela Por perto Fica mais fácil Você conter Então a toalha É um dos melhores Mecanismos que você tem Para conter o gato Papagaio Você pode botar Papagaio na mão Se eu não tiver Com a toalha na mão Eu não pego Eu pego papagaio Papagaio bica Eu vou lá E domina tranquilo O problema do papagaio É a unha Que a unha dele Às vezes dói mais Do que o bico Do que a bicada Então você tem Que as manhas Para Como você faz Para não te unhar Você põe uma toalha Para baixo Ele pega a toalha E unha a toalha E não solta ela E aí você consegue Pegar a cabeça dele E fazer o que você quiser Com ele Tem nenhum papagaio Que eu não ponha a mão dele Aliás foi através De um papagaio Que eu resolvi Mexer mais com aves E eu mexo com aves Sabe de quanto Eu mexo com aves Desde Desde uns 4 anos de idade Que eu mexo com aves Eu não sou veterinário Por acaso Eu virei veterinário Porque Deus me conduziu Para essa situação Eu vim fazer Vestibular para a engenharia Não vou contar Essa história toda Para vocês Eu tentei gravar No YouTube Nós colocamos Aqui no guia Você pode colocar no ar Na verdade Eu vim ser veterinário Porque eu tinha que vir Aliás Eu tinha que estar aqui Na frente de vocês hoje Nada acontece por acaso Vocês não dão o que é à toa Mas Eu tinha que ser veterinário E Deus foi me conduzindo Para essa situação Eu lembro que eu trabalhava Na Caixa Econômica Quando eu saí da Caixa Econômica Eu não tinha condições Nem de ir lá Trabalhar no último dia mais Tanto serviço Que eu tinha dentro do Pet Shop Eu abri o Pet Shop Para minha esposa No final de seis meses Ela estava ganhando mais Que eu na Caixa Econômica E eu fui E falei Não, eu vou dar um jeito Esse troço Está ficando bom Para ser verdade O negócio era para ela Começou a dar dinheiro Ficou fazendo para mim Assim Aí a gente tem que avaliar Aqui em cima Aqui ó Cortar um animalzinho Você pode enrolar Na toalha Aí você não está muito acostumado Você contém ele O gato sim Quando você tampa A cabecinha dele Ele diminui um pouco A agressividade Você pode tirar o visual dele Mas na verdade Não é a melhor maneira De você contém ele A melhor maneira Você tem que estar segurando ali Do local onde que eu falei Que você se virou pegando Para depois conter E pode usar a toalha Eu gosto da toalha do gato Mas não resolve os problemas todos E aí gato Você tem que treinar mais O gato é treinamento Quanto mais você treinar A habilidade com eles Mais mais Você vai ter segurança com eles Tem que saber lidar com eles E o gato Quando ele sai do ambiente E vem para a gente Conduzir fora do ambiente Ele fica totalmente diferente Ele fica totalmente diferente Os clientes ficam até assustados Como é que você fez isso com o gato? Não, eu estou fazendo Porque eu fico brincando Eu já assisti MacGyver Vocês já assistiram MacGyver Uma vez na vida Era um filme Que o cara fazia Tudo o que ele fazia Ele pegava um clips E entrava dentro do negócio Você lembra disso Meu irmãozinho lá? Está vendo? Com fita crepe Às vezes ele pegava um pedacinho De um clips E saia de dentro Do fundo do mar Com o clips Então eu já assisti MacGyver Eu falava muito isso E aí Mas na verdade Eu domino a mesma situação E eu não tenho medo De bicho Em hipótese nenhuma Então o bicho Não vai chegar perto de mim E falar E tem adrenalina Não tem não Pode ter ter adrenalina No dia a dia Mas eu não vou demonstrar Que eu estou com medo dele Uma das coisas que eu tenho que fazer É não demonstrar Que eu estou com medo dele Também não tem que ter Essa segurança toda E falar Não, eu sei Eu sei fazer isso Eu sei fazer E vem impondo Esse tempo atrás Eu dei aula para um veterinário Que ele é veterinário mesmo Então eu tinha De vez em quando Eu tenho um aluno Que é veterinário Ele chegou Pegou o cachorro E eu falei Domino esse cachorro Ele pegou o cachorro E o cara grandão Calçava 47 Pegou o cachorro E virou e Tuf Em cima Eu falei Isso não é bezerro não Meu filho Não é bezerro Que você faz com ele O cachorro detesta Ficar de lateral Então se ele vai Assustando o cachorro De mais no mesmo momento Um que vai te morder E o outro que vai morrer De medo Vai fazer xixi Até na gente Então não é Tem que ter jeito Para a coisa É a contenção Pós-cirúrgico Esse colar Isabetano Ele é muito bom Para qualquer situação O cachorro Não fica com essa cara Alegrinha aqui não Que é recinto Eu detesto esse trem É A mulher fica com a cara Alegrinha Mas a roupinha A roupinha Deixa mais confortável Então não é coisa Que dá para Você ter pós-cirúrgico Que ajuda muito É A contenção do gato Em consultório Em consultório A gente tem que ter Uma cautela maior com ele Porque na verdade O próprio consultório Em si O bicho vem uma vez Na segunda Ele vem de novo Ali está falando de gato Mas o cachorro é mais ainda Ele vem uma vez Ele já sabe Ele já sabe Para ir para o consultório Aqui tem cachorro Que vem aqui No nosso consultório A hora que ele passa Na porta Passou do consultório Que está vindo Que está vindo para o banho Ele balança o rabinho Fica tudo alegrinho Enquanto ele está imaginando Ele possa entrar para o consultório Ele vai ficar redio E você tem que explicar Isso para o proprietário Porque às vezes O cachorro tem medo Do ambiente E aí funciona Às vezes Do tanto de Que ele já tomou De vacina Entendeu É importante isso A gente Ter esse cuidado Com o bichinho Para não deixar ele Ficar muito assustado E mostrar para o proprietário Que não é Que a gente faz sacanagem com ele Ah, mas o meu animalzinho Tem medo de ir no pet shop Não, tem alguns pet shops Que pode ser que o bichinho tenha medo Mas em função do que a gente faz lá Tem que ter pet shop Tem que ter consultório Tem que não tem Então tem que ter uma Eu acho Pessoalmente Tá Vocês já tem pet shop Vocês não, hein? É vocês? E eu sei O que vocês são? Irmão? Amigo? Amigo? Vai casar ou não? Não Não, ainda não Porque amigo Acaba ver namorado É Casar é bom Você tem noção Eu amo minha esposa Eu acho que eu fosse Eu casaria Um casar cedo Tem as desvantagens Você casa cedo Não arruma os meninos Mais tarde Daqui a uns tempos Você está Os meninos correndo Eu sempre coçando Uma bengalinha de lado É Mas na verdade Eu estou brincando Cada um faz o que quer da vida A hora que quiser Quando quiser E se quiser, tá? Mas não tem nada disso não Mas o que é bom é É Então na verdade O O que é que eu estava falando? Eu fui para o caminho Totalmente diferente Eu não esqueci É do pet shop Na verdade é o ideal Mas você trabalhar para você Tá, amor? Não sei para quem você trabalha Eu tenho certeza absoluta Que se você trabalhar um ano Para você Às vezes vale mais Do que 10 para os outros É Está escutando, moço? Mas é verdade Eu não nasci para trabalhar para os outros É Mas tem gente que nasceu E quer ser funcionário a vida inteira Eu não Tá, moço? Você nasceu para ser mais do que vencedora Não é isso? É É mais do que Não é só vencedora Não É Essas contenções aqui Ela é interessante Você fazer em qualquer situação Mas principalmente O proprietário que não tem Que tem um animal em casa É bom você orientar A maneira que ele vai fazer Com ele em casa Também Tá Não deixar isso aqui Oi? Caiu? Uma gata ali Até a comida já tem 15 anos Você deixou ela cair Uma gata já caiu Cai vendo Na verdade Ah, mas óbvio Caiu a primeira vez Não sei o que aconteceu com ela Ela subiu a escada E ela só vai em casa Aí na segunda vez Que ela caiu Ela quebrou um dedo só Não quebrou mais nada Não tem um novo passo Na verdade Ela quer ir lá embaixo É Ela quer ir lá embaixo Saiu da cabeça Ela vai subir A semestre Fecha lá É, mas na verdade Isso é muito importante Esse portãozinho aqui É muito bom Você separar os animais Para não ter briga Então tem que ter um cuidado Isso tudo faz parte De contenção Porque se você separa Os bichinhos Fica mais fácil Você conduzir a situação E aí o gato Na verdade É essa situação Que você falou Ela é interessante Num apartamento Você não pode confiar Nenhum Você tem que botar A telinha E aquela tela fininha Porque não adianta Você botar uma tela Muito larga Que ele também Ele entra no meio E faz E passa Olha Tá vendo aquela calopsita Lá Ali ela não tem Muita chance de passar Não Mas se ela quiser Ela entra dentro Daquela coisinha E sai E sai Mas se ela voar E ela normalmente Ela posa na tela E não passa Né Eu já vi muita O que tem de calopsita Esse dia Eu estava num pet shop Que eu dou assistência Em Ribeirão da Azeve E estou vendo Aquela pesita passar Eu estou escutando barulho Não estava se vendo Ela Não estou vendo Aquela pesita Está rodando Está rodando Está rodando Ela não sabia Para onde que ela ia Estava desesperada Porque ela não está Acostumada a voar Quando sai assim Normalmente não volta mais É pronto Olha que inteligência Agora Agora recentemente Eu vi um gato Fazer um negócio Que eu nunca vi Na minha vida Nunca vi Uma gatinha Que estava Numa casa Passou para outra casa Subiu para cima Da casa E não saia de lá De jeito nenhum Minha proprietária Não estava perto A proprietária Quando ela ficou sabendo isso Ela foi no local Chegou lá Chamou a gata E ela veio A gata estava morrendo De medo de todo mundo E a gata Vinha Veio andando Para o lado dela Nunca vi isso Na minha vida Ela falou Conhece minha voz E eu falei Não acredito Que essa gata Vai vir E veio Aquilo para mim Foi o máximo Eu não sabia Que o bicho Era tão Porque o gato Não é igual Cachorro Que você vai chamar Nem vem não Para mim Mudou meus parâmetros Tudo de gato Quando eu vi Uma cena dessa A gente até assusta Na verdade O bicho conheceu A voz da mulher Isso aqui Eu detesto Não uso luva Para nada Na verdade Não uso luva Para pegar Gato Para pegar qualquer coisa É uma borrice Não tem Você perde Todo o tato Pode ser Que por exemplo No caso Você está Pegando um bicho Selvagem Totalmente Um microestreira Por exemplo Aqui o bicho Tem um vírus Que passa Mata a gente Então tem que ter Uma cautela danada Com aquilo Não deve ficar brincando Com o microestreira Aqueles micinhos Que são bonitinhos demais Eu já tive aquilo Quando era menino Dormia comigo Agarrado na minha cabeça Andava de bicicleta Para o outro lado Depois que eu descobri Na faculdade Que tem um réu vírus Que mata Mata mesmo Então tem que ter cuidado Com eles Então na verdade Oi Isso Isso o que? Não escutei nada Vamos embora É A ver está lhe chamando Esse pomba aqui Está vendo a maneira De pegar nele Então o jeito de pegar Na ave Você tem que saber pegar Aquela ave Dá para fazer isso Mas você não pega ali Os agapóis Que está ali Você não pega eles nunca Da que jeito É o bicho é violento Além da Está aqui não Está para cima Na verdade O agapóis Essas passarinhas mais bravas Eu estou com a Maritaca Internada hoje Não põe a mão De jeito nenhum Porque as Maritaca Maracanã Chegou aqui com tudo Enrolado Com o tanto de fias Depois a gente ficava um monte Assim A gente tinha que apontar O pezinho dela Dadinha de mim Que teve que apontar O pé dela Tem que ter dó não Tirei o pezinho O pé já estava morto Basicamente morto Basicamente Tive um pedacinho Mas se você for pegar Você vê a zoeira Que ela aponta A hora que você pegar Para anestesiar ela Quando eu peguei ela Ela apontou a zoeira Que escuta no outro quarteirão E aqui as Maritaca Do mato mesmo Até com cara de mansinha Agora Mas é brava Para caramba Eu tinha uma Ela avisava mais Que os cachorros Avisava mais Que os cachorros Não Eu já internei Ganso aqui Você não tem noção Do tanto que Os ganso São bravos É O bicho Bica a gente Bica com vontade Tem que ter cuidado Darara Esses bichinhos Tem que ter cautela com eles Agora eu gosto E eu não tenho problema Com eles não Não tem muita dificuldade Com eles não O que eu queria deixar Para vocês Na verdade Esses condensantes Eu vou até voltar Para você ver um pouquinho Para você tirar duas fotos Aqui Vou voltar a aula Para você Para você Tirar uma foto Aqui Se você quiser Os outros não precisam mais Aqui Esses dois Esses dois Vídeos aqui É interessante Tirar uma foto Para você Depois dar uma olhada nisso É só para não Você perdeu O outro também Você perdeu Também Vou tirar A gente É Sempre a gente vai fazer Aqui uma Uma Um treinamento Para você ver Por exemplo Ver o otomatoma Hoje No outro dia Você vai ver Uma cirurgia A gente vai fazer Necrópsis Vocês vão participar De necrópsis ainda Se vocês não participarem Nós vamos marcar Uma necrópsis Para vocês chegarem Mais cedo A gente faz Antes da aula O que é necrópsis? Necrópsis É um trem Que a gente pega Um bicho morto E abre ele Para a gente ver Os órgãos dele internos É um necrópsis Para você avaliar Necrópsis É o exame Mais importante Pós-morte Tá Todo animal Que morreu Hoje em dia Se morrer Aqui na minha clínica O proprietário Tem que assinar Um termo Autorizando Eu fazer necrópsis Ou se ele vai levar Ele Ele vai levar O bichinho para casa Para enterrar Porque é o passarinho Algumas coisas O pessoal quer enterrar Ou quer levar Para casa mesmo E ele tem que Autorizar Assinar um termo Abrindo mão Na necrópsis Porque a necrópsis É um documento Dá para a gente saber De uma última necrópsis Que nós fizemos aqui Não, mas foi um show Foi o melhor necrópsis Que nós fizemos até hoje O cachorro chegou Aqui num sábado Numa sexta-feira Vindo já de três clínicas Passou por três clínicas Tratando de hispaniose E o cachorro estava Com babésia E aí a mulher veio Para fazer um ultrassom Na verdade não veio Por causa do ultrassom Ela falou comigo Sobre o ultrassom Só que ela acabou Trazendo o cachorro dela E o cachorro dela Estava com muito problema Eu lutei três dias Com ele Não consegui salvar Ele morreu antes De começar a fazer Ultrassom nele Mas ele estava Era com babésia Doença de carrapato Então deu problema renal Bem evidente Deu problema na bexiga A bexiga não estava Contraindo mais Deu problema assim Foi tudo evidente O coração cresceu O coração virou Estava aparecendo Uma massa mesmo Bem dura E esbancriçada Então foi uma necroposia Muito boa Mas esses achados Clínicos A gente acha Pós-morte Ajudam muito Para dar Para o diagnóstico Entendeu Apesar que sempre A gente já Quando o animal Chega a morrer Dificilmente Eu não estou com Diagnóstico da morros Porém morreu uma ave aqui E eu sei porque Ela morreu Ela morreu com uma tal De megabactéria Então ela Ela estava com diário Depois teve Eu fiz um exame E estava com megabactéria também E eu já sabia Que ela ia morrer Então avisei para a proprietária Ela até vinha aqui hoje Para fazer um acordo Para deixar ela internada Mas ela morreu Antes dela chegar Foi até bom Porque ia gastar muito dinheiro A bichinha não ia viver mesmo Amanhã eu vou fazer Uma cirurgia em uma ave Se a gente está aí O prognóstico Da chance da cirurgia ser feita É menos de Prognóstico favorável É menos de 20% É uma cirurgia muito arriscada Mas o proprietário Já está sabendo Entendeu Do risco Você pega por exemplo Uma piometra Que é uma infecção uterina Na cadeia Nós vamos falar disso Nas principais doenças De cães e gatos Quem já assistiu Já viu o piometra Já? Olha lá Só aqui Então a piometra É uma infecção uterina Que é muito comum Dentro das clínicas E é cirúrgico O prognóstico De uma cirurgia De recuperação Nas cirurgias É 30% só De sucesso Eu já tenho Mais de 5 anos Que eu não perco Nenhuma cadela Com piometra Mas Foi É castração É castração Então se você castrar Na castração É menos de 3% De chance de morte No caso É quase um maior De castração Agora você muda A história Que se tiver uma piometra Que é causada Pela falta Da castração Você vai ter um prognóstico 80% de prognóstico Ruim 30% de chance De bichinho Então quer dizer Muito melhor Você castrar Antes Orientar o cliente Para castrar Fazer castração Castração é tudo de bom E normalmente Normalmente quando você castra O irmãozinho está novo E aí tem a chance De recuperação Muito boa E evita muitos Outros problemas Principalmente A demarcação de espaço Então você tem que sugerir Se o proprietário tiver De abrir um espacinho Você vai sugerir Para castrar Essa sugestão Por exemplo Hoje eu tenho um cliente Aqui E o cachorro dele Está com nexmaniose O cara já está Nos últimos Nos últimos estágios De cansato Físico Mental E financeiro Você tem que saber Lidar com essa situação Não vai deixar o cara Ligar bastante dinheiro Com o cachorro a vida inteira Para você tirar proveito disso Eu falei Se você quer me escutar Geraldo Veterinário Você tem que cuidar O Geraldo Ser humano Se fosse eu Eu dava um jeito De pensar em sacrificar esse cachorro Fui bem claro com ele Porque o desgaste É grande demais Mas para você sugerir Você tem que saber Muito bem Falar com o proprietário E ver Normalmente Quem toca nesse assunto É ele primeiro Eu deixo ele tocar No assunto primeiro Entendeu E as vezes o cara chega E não tem que saber Nem pensar em sacrifício Nem que você quer que fale Que se você falar Você vai acabar criando Um inimigo ali dentro Mas quando o proprietário Chega sugerindo E também você tem que ter O outro lado Tem um Teve uma vez Que um cara sacrificar Um cachorro que foi lá fora Pagou o sacrifício E pôs o cachorro aqui E eu falei Eu vou sacrificar por quê? Ele falou Não porque o veterinário Fez isso Fez isso Cadê o exame? Ah não Não precisa não Vai lá e pega Seu dinheiro de volta E vai para casa Não tem motivo para sacrificar Você vai sacrificar o bicho Só para sacrificar De jeito nenhum Para me pagar um milhão de reais Que eu não sacrificaria o cachorro A menos que tenha um motivo Óbvio para sacrificar Um dos motivos mais claros Hoje em dia É a tal da leishmaniose E do fio e fio e fio e fio e fio e fio E do gato No fio e fio e fio e fio e fio Não dá para ele viver bem Na leishmaniose As vezes é um dos casos Que não tem cura Então em alguns casos tem cura Você tem que saber lidar com a situação E orientar o cliente bem Orientar e falar Se ele quiser você vai tratar Eu tenho cachorro que tem Tem 18 anos E está com leishmaniose Desde de 8 anos Tem 10 anos Está com leishmaniose Nem tem sintoma clínico mais Hoje em dia eu peguei um cachorrinho velhinho Que veio aqui Ele Ele tinha Mais de Tem 18 anos 16 anos Ele já está com leishmaniose Há mais de 10 ou 3 anos de idade E já tem uns 3 anos Que dá soro negativo Mas já tinha leishmaniose No começo E acabou que a leishmaniose Já está tratando Tratando umas duas ou três vezes E ela sumiu Então a leishmaniose É muito simples de tratar E a gente tem que pensar Na hora de De lidar até com o cachorro Imagina Se você não Não tem noção Do que é uma leishmaniose Você vai mexer com o cachorro Que tem que uma leishmaniose Sem ter noção Do que isso tem Por isso que eles dão A aula de primeira A leishmaniose Como se não for Aqui em litorado E você trata alguém Não Na verdade Quimioterapia Qualquer medicamento Que você usa É um quimioterapia Tem Na verdade Existe um Não é um Coquetel É um conjunto De medicamentos Que vai variar De animal para animal É Aí você vai usar De acordo Não tem nenhuma receita De bolo É um tratamento Que vai depender Do estado Que o animal Dá A gente tem que achar Que chega aqui Com leishmaniose Não tem sintoma Clínico nenhum E tem uns Que já estão bem Não tem muito jeito Mesmo assim Da grande maioria A gente consegue Resolucionar Depois do milteforan A gente consegue Resolucionar Com vários E não é tão oneroso Mais assim O tratamento Às vezes Tinha uma Que teve E a leishmaniose Aí eu tratei Ela com o antifurã Uma vez só E aí depois Ela usava só O aloporinol É E aí ela não tinha Nenhum sintoma Clínico Nada Quem via ela Achava que não tinha nada Saudável Saudável Eu tenho aqui Tem cliente Que tem que dizer Se tem uma quita Que vem cá Tem 15 anos Ela tem leishmaniose Desde novinha E ela não tem Sintoma clínico nenhum Agora está ficando velha Depois de 15 anos A quita já está Já está mais Que vovó Na verdade A evolução da doença Ela é muito Os cuidados aqui Você já viu Esse você já viu Pronto Deu para entender Gente Aqui é só para ter Uma pincelada Isso aqui é coisa Para estudar a vida inteira Não vai ficar artista Num negócio Terce uma hora para outra Tem que estudar mais Saber mais Aprender a lidar Com a situação Não ficar com medo E saber que Na verdade É um conjunto de processo Se você puder usar As técnicas corretas Dificilmente Você vai ter acidente Com isso Minha esposa Dá um curso aqui Que é um curso Dos mais concorridos aqui E é um curso Que é quase que Obrigatório Hoje em dia Para você abrir um pet shop Você tem que fazer Primeiros socorros E ela é a melhor De Brasil De primeiros socorros Na verdade Ela dá um curso Que é um dia De primeiros socorros Que é um dia inteiro Só que eu dou Uma aulinha No começo De contenção Se você usar A contenção Bem usada Dificilmente Você vai ter Primeiros socorros No seu pet shop Eu preciso ter uma noção Eu estou com 27 anos de pet Eu devo ter usado Para os meus socorros Mesmo Umas 3, 4 vezes Da minha vida Um cachorro Com convulsão Você tem que saber Lidar com isso Porque na sua hora Você tem que saber Como você vai conter ele A primeira coisa Você tem que fazer É tirar da gaiola Deixar a gaiola Porque ele vai enfiar Os pezinhos no dentro Para machucar muito Colocar ele no chão Às vezes em cima De uma toalha Para não debater muito Deixar ele no lateral Se o cachorro caiu Quando ele desmaia O que é falta Normalmente a pessoa desmaia Quando você está Com falta de oxigenação No cérebro Se o organismo Cai de lado É para você deixar Não fica levantando Pega o bicho Tenta levantar a pessoa De vez em quando Na sala de cirurgia As pessoas passam mal Na sala de cirurgia E desmaia Isso é normal acontecer Aconteceu comigo Aí o que eu faço Eu pego a pessoa Põe ela no chão Deixar um tiquinho Depois ela volta Volta para cirurgia Depois não cai mais não Mas se não passar por isso Tem gente que tem Essa coisa De chegar perto Às vezes o próprio Cheiro do formol O cheiro do álcool O cheiro do coisa Pode causar isso E realmente levar a gente E aquela coisa Que é de ver ali Pela primeira vez Pode ser que passe mal Mas eu já não tenho isso mais Antigamente eu já tive isso também E acho que é natural Mas se caiu Você tem que Então na 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 Vai muito com o estado Geral do animal Você não vai resolver O problema ali Mas você tem que ter Cuidado para o cachorro Não machucar mais Ou não debater mais Mas esse pessoal Gosto que você faz Eu lembro que O último que você fez Foi esse próprio Chuviço da Betânia Ele catou um negócio Do chão E tentou comer E o leucônico E engasgou Aí ele já tinha quase Morrido Eu peguei ele Botei em cima da mesa Fui lá Fiz massagem Ele enfiei o dedo Na garganta dele E tirei o negócio Estava lá dentro Aí ele ressuscitou Se eu salvar ele Fiz uma massagem cardíaca Porque ele ressuscitou Viveu mais uns 5 anos Deixando o saco aí Mas na verdade Se você não faz Esse primeiro socorro Você corre o risco Deve o bichinho morrer Entendeu? Então isso a gente Isso ajuda muito No dia a dia Mas você não precisa O primeiro socorro É bom que você Precisa saber as técnicas Mas não é necessário Você usar O último curso Que eu fui Aí esteve lá Ensinando como Ressuscitar Porquinho da Índia Depois que ele morre Porque ele morre Às vezes na cirurgia Se você der um pouco De anestésico a mais Ele quase que morre Então você tem um lugar certinho Que você aperta ali Aqui no externo dele E aí eu fiquei lá olhando E eu já sabia fazer E o professor Você não vai fazer não? Eu falei Não, já sei fazer Eu falei Não, a gente nunca faz isso Você tem que fazer sempre Porque a hora que você precisar Você não está apavorado Então você tem que ir lá E fazer Vai, faz, faz, faz Faz uma vez, duas vezes E você tem que treinar Naquilo Para a hora que chegar Na hora que tiver Do pegar para cá Você não fica desesperado Chorar não adianta nada Ficar nervoso não adianta nada Tem que pegar o negócio Você ter bom senso E fazer o que tem que ser feito Na verdade Essas contenção de cães e gatos Em ave, principalmente Você tem que ter o bom senso O negócio é a base É do bom senso Muito, por exemplo Em ave Às vezes tem ave Que eu atendo Eu só vou colocar a mão No terceiro dia Depois de atendimento Se eu pôr a mão No primeiro dia Ela morre Então você tem que ter Bom senso A ave está muito debilitada Você vai pegar Exercer ela muito Ela vai morrer de sua mão Então tem que ter cuidado com isso Então assim Tem que ter as manhas E um gato com cachorro Não é diferente O que você tem que fazer É ter bom senso Pegou o bichinho Vai botar o gato Para tomar um banho Vamos preparar ele para o banho Vamos deixar ele tranquilo Vamos botar se possível Uma sala sozinha Para ele se estiver adequado Pode fazer o dia do gato Se quiser Está uma quarta-feira Que é um dia mais tranquilo Faz o dia do gato Isso chama muita atenção E tem gente que mexe Só com felino Mas dá conta De ter um pet shop Com a maioria dos bichinhos Ser felino Eu tenho um aluno a mim Fez um curso com a gente Que há uns 10 anos atrás E ela atende quase que só felino Você acredita? E tanto ela mexer com felino O pessoal sabe que ela é boa nisso E o pessoal leva os gatos Para o pet shop dela Ela atende mais gato Que cachorro Olha que bacana Assim dá para a gente Lidar muito com essa situação Então a contenção Começou aqui agora Vocês viram que existiram Vocês já sabiam Que existia contenção De cães e gatos Às vezes até usa isso muito Mas sem saber Os métodos corretos Quanto mais você aprimorar Mais você vai fazer certinho Se você pegar um gato Para dar banho E fizer do início ao final Cortar a unha dele Botar um esparadrapozinho Colocar o colalizabetano Você já tirou a chance De ter que tomar unhada Ou de tomar mordida Durante a hora Que está acabando o banho O esparadrapo Você não pode Se for esparadrapo Você não precisa usar Eu gosto de usar Mas o esparadrapo Não sai facilmente Então o que você faz Dentro da banheira mesmo No finalzinho do banho Você já vai tirando O esparadrapo já Tira o esparadrapo Dentro do banho E na hora que você vai secar Ou ele já está molhado Já está quase só ali No local quase para tirar Porque senão você vai tirar Depois de secar Vai virar um peteco Tudo isso tem que ter A questão do bom senso Deixa para tirar o esparadrapo Já dentro da banheira E aí você vai conduzindo o gato Até você não tomar mais Unhada e nem mordida Então a gente vai ter que Nesse ano ainda Provavelmente esse ano A gente vai trazer um cara Um dos melhores do Brasil Aliás um dos melhores do mundo Para dar um curso De banho em tosa de gato Isso é uma situação muito raro E pouca gente sabe Quem gosta de felino Tem que estar aqui Quem quer mexer com felino E gosta Tem que estar aqui Na verdade tem que ter também Talento para isso E tem que ter costume Você dá um banho no gato Dá um banho mais um Mais outro Mais outro Aqui dentro eu percebo claramente Tem uns caras Umas pessoas que O João que trabalhava comigo Ele é fera para dar banho em gato Aliás eu tive que mandar ele embora E na hora de mandar ele embora O que mais pesou Foi ele gostar de gato Porque na verdade Eu ia demitir um cara Que era bom em gato E se eu deixasse por conta Os gatos ele dava conta E também o cara vai acostumando Não tem jeito de ficar bom em gato Tem que tomar umas mordidas Uma zunhadinha não É natural que aconteça isso Mas quanto mais segurança Você tem Mais você vai trabalhar Mais você vai aprender E menos você vai tomar Evitar acidentes Agora eu estou sendo obrigado A colocar no custo de banho tosa Como é que chama o negócio Do trabalho Segurança do trabalho Segurança do trabalho É isso aqui Faz parte da segurança do trabalho Aquilo ali faz parte Da segurança do trabalho Tudo isso nós falamos Que faz parte da segurança do trabalho O que é segurança do trabalho É evitar que você tenha acidente Então se você previne antes Você está fazendo Segurança do trabalho Não tem jeito de fazer isso Sem a contenção de caras e gatos Que é fundamental Até para o seu funcionário Para você manter o seu funcionário adequado Dá para ele o negócio De colocar o negócio no ouvido Dá os negócios adequados Os EPI Que se chama EPI Que é o negócio do trabalho Dá para ele a bota O que for necessário Dá para ele Para você ficar livre De algum problema Se tiver algum acidente É porque vai ter mesmo Mas eu vou te falar Um negócio Não existe Todo mundo fala comigo assim Mas como é que você faz Para dar banho em um pitbull Eu falo Gente, pitbull é muito mais simples Porque dar banho em um pincher Pega um pincherzinho É o pincher que é uma encrenca danada Esse dia eu peguei três pincher Agora Dois estavam com leishmaniose Peguei três pincher Para coletar o sangue Mas que loucura que foi Eu coletei isso mesmo Colete qualquer jeito Mas foi lá no Joaquim Mas os bichinhos É uns demoninhos Eles também subir a lidar com eles Eles vão numa boa Eles são chatos Mas quem tem Eu já tive uma Quem tem É apaixonado com eles Porque eles são muito carinhosos Eles são assim Meio redi E é encrenqueiro mesmo É saber lidar com eles Mas é muito mais fácil Que eu mesmo Dar banho em um pitbull Do que dar no pincher Com certeza absoluta O xoxó nem tanto Que o xoxó O xoxó dá trabalho Porque tem que ser capelo E quando o xoxó é bravo É bravo mesmo Não tem condições De você dar banho Nem tem que achar o xoxó Que não vale a pena Mas às vezes Vai do jeito da pessoa Uns tempos atrás Eu peguei um xoxó Que o cara me ligou E falou Estou precisando de viajar Ninguém fica com o meu animal Você fica com ele Eu fico Mas ele não gosta de homem Eu falei Não tem problema Olha eu traz ele aqui Aí quando ele chegou Na porta da minha clínica Era aqui em cima Ele chegou Eu já sabia que era ele Porque não chegou O xoxó O cara que falou comigo Aí eu peguei Fui lá na mão dele Peguei a guia dele Saí andando com ele Tem uma volta aqui embaixo Sentei de frente com ele lá Aí na hora que eu fui Entregar o cachorro pra ele Eu quase que joguei A guia na mão dele Porque eu sabia Que quando ele chegasse lá perto Ele ia me avançar E eu chegasse perto Tinha chance de ele me avançar Aí ele criou a confiança em mim Falou Que bacana Que você já sabe lidar Como é que você fez isso Eu falei Não fiz nada Eu só respeitei o bicho Saí andando com ele Ele me conhece Ele senta Me encheirou Eu deixei ele me encheirar Então na verdade Você tem que ter jeito pra coisa Esse cachorro ficou comigo Uns 15 dias Mas na hora que foi embora Eu tive que anestesiar ele Pra fazer a limpeza Aliás eu ia fazer a limpeza de tato De outro jeito Aproveitei o embalo E eu ia anestesiar Pra dar banho Porque ele realmente era bravo Mas no dia No dia seguinte Não sei quanto foi Eu lembro que Eu fiz a limpeza de tato E anestesiei ele No dia que ele foi embora O cara chegou Entrou pra dentro E começou a conversar comigo E a menina perguntou pra mim Foi a única vez Que eu contratei Uma tosadora na vida Eu não consigo contratar Tosador Se não tá Adequado mesmo Você formar um tosador lá dentro Você aprende Seu pai sabe Vai ensinar pra outra pessoa Vai fazer do jeito ou seja E vai fiscalizar Seu serviço é de qualidade Ou boa ou não Às vezes tem um tosador Eu não tô sabendo Mas na verdade O adequado é não contratar o tosador Eu gosto de treinar E fazer o tosador Do seu jeito Tendo o seu estabelecimento Pra ficar a cara Do seu negócio Mas Essa menina Foi a única vez Que eu contratei uma tosadora Que já era tosadora mesmo Ela ficou comigo Acho que uns Seis meses parece E ela me passou a pé De mim e me perguntou Vai tomar Eu falei vai Mas eu não falei com ela Que o cachorro era bravo E ela já sabia Que o cachorro era bravo Passou um pouquinho Voltou ela com o cachorro Que já tinha dado banho nele E ela não botou Mordaça Não botou nada O cachorro deixou Eu tomar banho Mas ele já tinha me contado Antes Que ele tinha um pet shop Que ele levava Que tinha uma menina Que tava pra dar banho nela E o cachorro não dava Conselho Se ele ia acostumar Conselho Ele sabe quem que é A maioria Eu não uso O cilindro Geralmente eu peço O dono Pra ficar lá de fora Porque acho que Com o dono Eles ficam mais agitados Eles se acham Mais autoritários É lógico Claro O dono tá lá Eu posso O que eu quiser Eu acho Na maioria das vezes O dono fica lá de fora E eu consigo dar banho Tranquilo Quantos anos você tem De viagem Eu tenho seis anos Eu formei Ah você formou aqui Ó que bacana É por isso que você é boa Assim E tá no mercado há quanto tempo Tem seis anos Seis anos Tá no mercado Tá vendo O mercado é muito bom Tem seis anos Que ela tá trabalhando no mercado Aqui eu tô falando Que ela vai abrir o pet shop dela Não é pra trabalhar pros outros Mas daqui uns dias Ela vai vir Uma veiazinha assim E vai embora Então na verdade Se a gente caminhar Se vocês entenderam O mercado A grandiosidade do mercado pet É muito grandioso Fez um curso De quinze dias E mais ou menos Cinze, quinze, vinte dias No máximo os trinta E a vida dela Tá sendo direcionada Pra esse curso E pode ficar melhor ainda Né Tem jeito muito Pra você ser Um dos melhores pet shops De Belo Horizonte É só fazer bem feito Agora você tá começando A notar que tinha que ter Botado um consultor lá dentro Tem que ver pra gente Tá ganhando Ao tempinho Vai vendo isso E com o passar do tempo Por que você não fez Veterinaria até hoje? O que isso? Ah eu acho que Não sei Eu acho que foi Eu fui levando Banho Tosa Sempre gostei Da clínica também Ajudei Muitos veterinários No tempo que eu trabalhei Mas eu fui levando Banho Tosa E falei Ah acho que agora Tô indo pra área Da clínica Eu gosto também E pra mim Hoje em dia Pra mim é mais viável Mais tranquilo A clínica O auxiliar É na verdade É um andar Assim Pra você passar Pra veterinário Quem já tá Ela já tá No quinto período Terminando qual curso? O curso aqui? É Então dá pra você entrar Esse ano Nós estamos em que mês? Dá pra entrar Esse ano ainda Em junho Nós estamos em que mês? Fevereiro? Fevereiro É Dá pra entrar Esse mês de junho Do mês do ano que vem É O curso é muito bom O veterinário é o melhor Ela nem sabe disso Aparentemente não sabe Eu conheci ela hoje Você não sabe Mas o curso que você tá fazendo É um dos melhores Que você tem no país No momento agora É melhor que a medicina humana Mas tem que virar Um profissional Não é só Não é só fazer veterinário Por fazer Eu falo assim A faculdade é necessária Ela nos ensina Mas o que dá Um know-how mesmo pra gente É o dia a dia Você sabe do que eu tô falando Às vezes você faz muita coisa Que o veterinário não faz ainda Alguns veterinários não fazem Esse dia eu tava com Uma funcionária minha Que eu contratei O meu irmão Deu estar no nono período E ela fez o curso comigo E ela sabia mais do que ele Bem muito mais E levava muito mais jeito Só que esquece De aproveitar os dons Às vezes os dons Seu tá na sua frente E você não tá vendo Né Às vezes você pode usar O dom que você tem Pra mexer com a mídia sociais Pra ser uma excelente veterinária Pra trabalhar com mídias sociais Tem um mercado Tá vasto aí Né Então na verdade A gente precisa muito disso E o ideal É que a gente vai aprendendo Aprendendo, aprendendo E colocando em prática Se você colocar em prática Você vai começando a criar know-how Eu lembro uma vez Que eu contratei uma menina Ela Ela já tinha trabalhado Numa ONG Ela fazia Quase todas as cirurgias Castração Tirada de mama Castração de fêmea Que é até mais difícil um pouquinho Ela fazia tudo sozinha E melhor do que muito veterinário Porque ela aprendeu na prática Ela não podia fazer sozinha Porque tem que ter Não pode passar do limite Tem umas coisas Que você não pode deixar O auxiliar fazer sozinha Mas ela tinha tanta experiência Tanta experiência Que dava pra confiar Até numa cirurgia A experiência do dia a dia É o nosso Que mais vale Dentro da veterinária Se você faz um negócio Um dia Faz outro 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 Concorda? Você vai melhorando Você tosa o cachorrinho No começo Foi uma luta Pra você tosar Era uma luta Então, ó Tô com medo Não vou dar conta Não vou dar conta E o que que fez Você melhorar A rotina do dia a dia Então hoje Você já tem segurança Qualquer cachorro chegar Você sabe o que vai fazer Se vai ficar tão bom Igual a proprietária Que é ou não Às vezes você faz O serviço bem feito Eu entendi que ela faz Umas tosas Que ela fala Vem cá pra você ver Que lindo que ficou Aí o proprietário chega E fala Não, não gostei E tem hora Que a tosas Que ela fala Nossa, essa tosas Não ficou boa De jeito nenhum Aí o proprietário Chega Nossa, que maravilha Você não vai agradar Todo mundo não Então, na verdade O grande lance Do negócio É você começar a repetir A repetição Dentro desse mercado É o que faz você ficar bom Hoje, por exemplo Uma menina me ligou Aliás, eles me ligaram Falaram do Joaquim lá Que falaram Que o menino Estava com problema Com o cachorro tossindo Aí eu comecei a conversar Com ela Eu falei Essa tosse é cardíaca O seu cachorro Estava com problema cardíaco Ela estava achando Que estava com pneumonia Era um problema cardíaco Pela idade Porque a gente vai Ganhando experiência Não tem necessariamente Que eu estava Num diagnóstico Mas eu falei A chance de ser Um problema cardíaco É muito grande Aí eu não vi Essa menina Mas eu conversei com ela Eu tenho certeza Que ela vai estar Dentro de um consultório Qualquer dia desse Ela vai estar Dentro de um consultório Lá no Joaquim Eu conversei com ela Mais uns 5 minutos Mas eu transferi Segurança pra ela Então você não pode Ficar com medo Das situações Tem que ter Mais a coragem mesmo Nessa coragem A gente adquire no dia a dia Prazer toda vez Pra vocês Se quiser fazer matrícula É com o Luciano Você que vem Eu vou